Meu sangue é perugiano, perugique, guerreira Vou contigo onde for, sou fiel, sou vencedor Você é minha bandeira Vamos com tudo! Alô, peruche! Vem que o chão vai calar, venha! Incendeia! De Havaiana vem ver, incenso pra defumar No terreiro, a muda e nessa aravá Eu sou o peruche, senhor, lave a alma na fé Respeite o meu pavilhão, axé Tira a bainha com a bebê, incenso pra defumar No terreiro, a muda e nessa aravá Eu sou o peruche, senhor, lave a alma na fé Respeite o meu pavilhão, axé No mar que Deus criou, vou me banhar Da diva, da vida, da criação Maré me leva ao encontro da beleza Lá tem maré e abençoe a natureza Cristalina é a fonte que traz o poder Da inteligência, inspiração Nasce a ciência E o dom traz o saber, a transformação Vai no bala, vai no bala É bem janeiro, tem água de cheiro, seu e papabá Prepara o chaveiro e leva o ferendo a rainha do mar O rio é doce ou chum, a chumba me banhou É bem janeiro, tem água de cheiro, seu e papabá Prepara o chaveiro e leva o ferendo a rainha do mar O rio é doce ou chum, a chumba me banhou É bem janeiro, tem água de cheiro, tem água de cheiro Libertação, a carinha O povo em oração Vai rezar, aumenta a rainha, a vela flor Fruto do amor Penuciano, penuciano Hoje a razão me fez pensar Me fez pensar Unido como o reserva A água é bênção de toda a nação Tiraba e a água vem ver Inciso pra refumar Firmo o terreiro, a pulegui nem a sarabá Eu sou o peru de senhor Lavei a alma na fé Respeite o meu coração Tiraba e a água vem ver Inciso pra refumar Firmo o terreiro, a pulegui nem a sarabá Eu sou o peru de senhor Lavei a alma na fé Respeite o meu pavilhão Achei no mar E Deus me ouve banhar Na ditada da vida, a criação Maré me leva ao encontro da beleza Lavei maré e a viça é a natureza Estadil é a fonte que traz o poder Da inteligência, inspiração A nossa ciência O mal traz o saber, a transformação É verde janeiro, tem água de cheiro Seu índio ababá Pregoa do suaveiro e leva oferendo a rainha no mar O rio é doce ou sum A chuva me abanhou É verde janeiro, tem água de cheiro Seu índio ababá Pregoa do suaveiro e leva oferendo a rainha no mar O rio é doce ou sum A chuva me abanhou Libertação a caminhar O povo em oração Vai gritar, ó pretão O rio é doce ou sum A meu amor O povo com o amor Pelo xírião Pelo xírião Outra razão me fez pensar Vamos concluir Unido com o poder de beber Já vou conversar A agressão de toda a nação Tira a bainha na bebê Incêncio pra defumar Firmo de guerreiro, aguda e reiné saravá Eu sou o pego xírião Lavei a água na fé Esteite o meu fabilhão Achei Tira a bainha na bebê Incêncio pra defumar E o poder de uma mulher que minha xará Eu sou o Pernur, ciciô, lave a alma na fé Respeito meu pavilhão, axé Eu sou o Pernur, ciciô, lave a alma na fé Respeito meu pavilhão, axé Eu sou o Pernur, ciciô, lave a alma na fé Respeito meu pavilhão, axé Legenda Adriana Zanotto